Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim, nos dias de hoje, ser rica nunca foi tão fácil, nenhum, vocês não concordam, gente? Se todo pobre pensar assim, nossa, a nossa vida até é feita Mas confesso que esse perfume aqui de hoje, meu amor, não é pra qualquer um não, tá? É pra quem gosta desse espírito da riqueza, é pra quem quer ter ele no sangue Porque esse perfume com certeza vai te fazer ovular É aquele que provoca aquela coceirinha no colo do útero, sabe? Eu que não tenho útero, senti uma coceira assim do além, sabe? Instigando dentro de mim, gente, ele provoca uma sensação de prazer incrível E eu não acreditei que ele grudou no ambiente onde eu estava Sério, vou contar tudinho pra vocês como que foi esse Paranauê aqui O desenrolar dele, o desempenho, se vale a pena, se não vale Vale a pena, meu amor, com certeza vale muito, tá? Eu se fosse rica, faria estoque Mas, gente, ele é caro, mas caro, mas caro pra porra, tá? Caro, mas caro, mas caro, muito caro mesmo Eu poderia ficar falando que ele é caro até o final do vídeo Mas caro, 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 caro mesmo Aquele de doer, sabe? O bolso, aquele que você tem que vender os seus órgãos completo, né? E pedir glória a Deus pra continuar vivo, pra poder usar esse perfume Ai, gente, é caro pra porra, tá? É muito caro Então bora desenrolar esse Paranauê aqui, gente, que vai ser algo bem basiquinho mesmo E espero que vocês curtam bastante, porque sim, você vai poder ter esse perfume na sua casa Antes de mais nada, né? Já deixa aquele like maravilhoso Se inscreva no canal, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal Nós falaremos de quem? De valiante de bodiceia Queria, queria o frasco enorme aqui na minha mão, né? Um valiante de bodiceia Prefiro falar assim, tá? Porque em inglês ficou ridículo, em fonçois mon amour ficou melhor E em português é valiante de bodiceia Perdeu a graça, perdeu o conceito Então deixa o meu vocabulário refinado nesse tom mesmo, tá bom? A gente sabe que esse perfume, gente, custa mais de 6 mil E lá vai pedrada Taca no Google aí pra você, sabe? Assustar A sua alma vai sair do corpo Quando você olhar, né? O valor, os números ali, sabe, gente? E aquele frasco é lindo demais Luxuoso, meu Deus Será que ele é o quê? Um frasco de ouro? Será que dentro o líquido é feito de ouro? Ai, Jesus amado Socorro Quero Mas nunca vou ter mesmo, né? Enfim, a gente pode sonhar Acho que nem se eu fosse rica eu compraria Ai, sei lá Talvez eu leiloava o meu corpo nu na internet, né? Quem sabe eu compraria esse perfume só assim, hein? E esse daqui, gente Ele é inspirado neste perfume carérrimo E esse daqui é da Klauk Você pode ter esse perfume pagando bem mais barato Bem mais barato mesmo, meu amor E ele tem uma fixação bem interessante Que eu vou contar pra vocês já, já Não é aquela bomba Meu Deus, grudou no sangue 24 horas Não Tá? Mas o tempo que ele tá lá, gente Vai permitir uma boa sensação de prazer Cacete, hein? E a projeção que eu pensei que não teria Teve meu espanto Sério mesmo Eu pensei que é só eu que tava sentindo, sabe? Porque eu tava muito ansioso Tava muito eufórico Tava louco pra trazer uma resenha Que eu falei assim Não, vou usar mais vezes, né? Tá aqui só nos últimos vestidos de morte Queria um frasco enorme Só que tinha acabado Não tinha mais lá no site Eu conversei com o Klaus lá E breve vai ter Todos os outros perfumes disponíveis Lá pra vocês, tá gente? Pra quem tava procurando aí Que tinha muita gente Manda mensagem E esse daqui é um dos que eu quero Na minha coleção Meu Deus, era frasco Ai, me possua Agora não Não tô puxando o saco Não tô de lenga-lenga Porque você sabe que eu pego e falo mesmo Não é que nem o outro Que eu não curti Né? Não fixou lá essas coisas em mim Aquele lá de rosa Mas assim, alcoólicozinho Falei todos os pontos pra vocês Mas gostar, gostei Mas lá eu defini todos os pontos Lá dele, tá? Positivo e negativo E esse daqui, gente Só tem ponto positivo Negativo é que poderia Ficção à vida, né? Ai, Jesus amado Ele é bem sensadinho Aquele cheiro de riqueza Aquele cheiro dos deuses É assim, gente É um cheiro do além Sério, gente Jesus voltou na terra? Ai, só pode Pra quem não conhece Um porra de céu Da vida Ele vai na vibe De quem que você pode Sabe, sentir essa similaridade Angel Demon Ai, eu nunca senti um anjo demon Cacete Nó? Na rua ele tem Na esquina Porque não posso falar nada, né? Porque minha cidade onde eu moro Não tem nada Eu tenho que ir pra outra cidade Pra poder sentir Então, quem nunca sentiu um anjo demon Um majestic da vida, sabe? Não existe dona de matinho Não Tá? Aquilo lá é um frutado Esfumaçado E tananã Agora, pega esse lado do majestic Pega esse lado do anti-demôn Mais insensadinho Essa coisa mais assim Pura Meio atrocadinho Delicioso Delirante Que te dá aquela ação De prazer e conforto Sabe? Bem estar Não é nada assim Agressivo ao seu olfato Que isso, gente? Que nem me ligando Tô falando com você Aparece uns números do além Me ligando Né? No WhatsApp O povo pensa que eu sou o quê? Ele tem uma saída mais fresca Cítrica Eu vou borrifar com vocês aqui Desculpa Ai, gente Chega até a escorrar uma lágrima Olha, a lágrima É de verdade Ai, nossa Terrupei Ai, meu Deus do céu Ai, assombração Só pode Ainda bem que ele diga Ai, que delícia Ai, ele tem Ele tem um leve ardidinho Assim, sabe? Uma coisa bem cítrica Gostosa Nossa, eu já senti isso aqui Em um outro perfume vintage Que eu tenho aqui Spirit Oscar de Oscar de La Renta Nossa, por que eu senti isso? Tô sentindo isso agora aqui com vocês Porque antes eu não tinha sentido Não tinha nem para Perceber isso Uma coisinha assim Meio atalcadinha De Spirit Oscar Tipo quando No Spirit Oscar Ele tem aquela O galbano, né? Que não é tão amargo não Eu senti essa sensação Como se fosse um galbano mesmo Algo verdinho aí Interessante, gente Tem uma acidez aqui Uma coisinha cítrica Mais assim Alaranjada No início me lembrou Um amargo Meio atalcadinho Desses dois Que foi algo assim De louco, tá? Bem espírita mesmo Não sei por que Que no nariz Teve essa sensação E meu pensamento Veio logo nesses, tá? Mas são ambos diferentes Mas sigam uma vibe interessante Tá bom? Com o Pet Gray O Lang Lang O Lang Lang Também traz Essa coisa mais encorpada Mais assim Aveludadinho, né? Pra sua pele Esse floral assim Digníssimo A tangerina, né? Já falei do Pet Gray Pois é É interessante Essa sensação dele Na saída Ai, fica aí Um bom tempo aí Nesse início, né? É bem impactante, sabe? É, você pode pensar Que ele vai gritar Tal, mas só que Ele não vai gritar É tudo bem no conceito Tudo bem assim No equilibrado mesmo Bem clean Bem sofisticado mesmo Sério Pra quem gosta De uma florzinha de laranjeira Aí, né? Vai gostar Bem conceito Gente, eu não tô Parando de pensar Nisso pelos Oscar Doideira Ai, eu tô gostando Mais é muito Ele tem essa florzinha Laranjeira Nero, né? É bem perfumado, né? Que a gente sabe Que essa coisinha Do Nero É assim, ó Delirante Extasiante Afrodisíaco Ai, que coceirinha Meu Deus Para Não posso cofre Meu peito hoje Ele tem também Essa coisinha abanilhada Aí, né? Dessa tal De uma florzinha Tonka Não fica assim Nossa, meu Deus Perfume balsômico Licoroso Resinoso E tal Será que o outro é assim? Meu Deus Algo assim Ambarado Um patioli ali, né? Meio úmidozinho Delírio Com certeza Mas Ai, ó Só tô lembrando o outro Aí você vai lembrar, gente Sério Você vai lembrar Desse Ange de Monde Desse Majestic Aí, né? Fica nesse Meio termo Aí Não com aquela Intensidade De tal Mas Fica aí Sabe? Esse esfumado Essa lembrança Essa memória Ao seu olfato Sim, eu falo isso Com certeza Porque eu já senti sim Meu amor Se vali antes Vou dizer Se eu for assim Meu amor Porque fiquei inspirado Nele É óbvio Ai Já quero Tá? Quero ao sentar No prazer E no delírio Por litros Quero um frascão Claro que eu quero Um frascão Então com certeza Quando eu tiver um frascão Vou trazer um outro vídeo Aqui pra vocês Mostrando Borrifando mais ainda E trazer outros Sabe? Outras experiências Assim Porque eu fui na rua Com esse daqui Resolver umas coisinhas E tal Passei na casa de mãe Entrei no quarto dela Como sempre faz Pro meu lindo Belo corpo, né? Tava de roupa Óbvio Porque eu tinha na rua Não tava tão calor Mas não tava tão frio Eu tava de bruxo de frio Levei bruxo de frio Da na mochila Né? Passei Entrei no quarto dela Passei no corredor Quando eu voltei da rua Que eu tinha ido lá Buscar minhas coisas E tal Aí a mãe falou assim Nossa, que perfume É aquele que você tava usando hoje? Né? Ela me abraçou Cheirou Falei Tá aqui ainda Falei Tá, tá gostoso Só que quando você entrou Lá no quarto O cheiro grudou Grudou lá no quarto Quando você saiu O cheiro ficou lá Aí ela vai lá E lembrou de perguntar, gente Ai, nossa Só eu tava sentindo comigo ali Sabe? Mas não Ficou Deixou aquele rato gostoso Outra moto do caralho E isso eu achei interessante A fixação dele foi de umas Seis horas Queria testar ele mais? Queria Não tem mais como poder Embanhar meu corpo, sabe? Porque eu usei com moderação Ai, mas foi muito bom essa sensação Gostei bastante de conhecer Eu não dava nada Né? Ele é bem compartilhável Óbvio Que isso vocês já sabem Então é isso, gente Tava aí no Instagram Vocês tenham gostado E eu sinceramente gostei muito Foi um dos que eu mais gostei aqui Tirando aqueles outros Que eu já falei pra vocês Que foram meus favoritos Mas esse aqui A pegada dele Não me lembrou muito A sensação Quando eu usava Esse perfume Esse magéstico Chega há um tempão atrás Sabe? Não comorava Porque eu já mudei Tanto que nem cigano, né? Agora hoje em dia Eu aquei Mãe também Glória a Deus Amém Né? E ele me lembrou muito Essa vibe, sabe? Do passado Me trouxe memórias opativas Muito reconfortantes Por isso que eu agradei bastante Tô fazendo essa comparação Pra vocês aí Tá ok? Então é isso, gente Espero mesmo que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa aquele like maravilhoso Se inscreva no canal Se você não é inscrito E compartilha esse vídeo por aqui Pra ter sempre novidades Aqui no canal Vou ficando por aqui Um beijão E até o próximo vídeo Bye Bye